No Kiris 12 vezes iguais e fixas, móveis, eletros, informática e celulares em 12 vezes iguais e fixas, é sem entrada, prazo crediário é próprio, TV 14 polegadas 12 vezes iguais e fixas de 29,90 mensais, aspirador de pó 12 vezes iguais e fixas de 19,90 mensais, é sem entrada, é no carnê, Dormitórios, notebooks, cozinhas, lava roupas em 12 vezes iguais e fixas, só no Kiris